É isso, na Sombro Negra, de volta aqui para mais um show de informações do nosso Mengão. Já cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, esse botão vermelho aqui embaixo, você se inscreve e ativa o sininho para receber todas as nossas notificações. Hoje, aniversário do Mengão, 124 anos do Clube de Regatas do Flamengo, todas as homenagens nesse dia de hoje. O Nunes, artilheiro das grandes decisões, esteve hoje na Gávea e foi muito bem homenageado. Com um busto. Estava faltando do Nunes, né? Merecidamente, ele estava lá muito feliz, emocionado, orgulhoso. E ele disse que ficou muito feliz com essa homenagem no dia do aniversário do Clube de Regatas do Flamengo. O Nunes, que fez dois gols na decisão de 1981 do Mundial contra o Liverpool. O Nunes meteu dois nos ingleses e o Flamengo venceu por 3 a 0, colocando os ingleses na roda. E agora seu povo perde o mundo de novo. Está passando um filme na cabeça. Depois de 38 anos, o Flamengo que pode conquistar o mundo de novo contra o mesmo Liverpool. Mas antes, tem a final da Libertadores, dia 23. Tem que passar pelo River Plate e conquistar a América. Mas antes, tem o jogo contra o Grêmio, domingo. E aí? Eu já quero deixar uma enquete aqui para o torcedor Robro Negro, para saber a opinião. É uma opinião muito dividida. Qual time que você levaria a campo contra o Grêmio? O time reserva? O time misto? Ou mandaria o time titular? Com exceção aí do Gerson, Willian Arão e Bruno Henrique, que tomaram o terceiro cartão amarelo. Os três já estão fora desse jogo contra o Grêmio. E vão descansar para encarar o River Plate lá em Lima, no Peru. Você coloca aqui nos comentários qual time você levaria a campo. Lembrando que agora não pode machucar ninguém. É um período muito curto até a final em Lima, no Peru. O De Arrascaeta, vocês acham que ele vai estar em campo contra o Grêmio? Eu tenho certeza absoluta. Quer ver só? De Arrascaeta, quer jogar contra o Grêmio? Eu preciso jogar domingo. Estou voltando agora, preciso ganhar ritmo de jogo, como foi nesse jogo agora. Nosso time vem de uma sequência de jogo. A metodologia do nosso treinador é não poupar ninguém. Todo mundo que estiver à disposição dele ir para o jogo. Então, esse jogo obviamente é prévio de uma final da Libertadores, mas também é muito importante para nós nessa reta final desse campeonato. Então, acho que não vai ser diferente. Então, é isso. De Arrascaeta e mais 10. Vai depender aí do técnico Jorge Jesus. A fase do Flamengo é muito boa. Os grandes clubes do mundo estão aí de olho no elenco do Flamengo. O Barcelona mesmo, eu trouxe a informação no último vídeo, está de olho em Reinier, mas já esteve de olho em Rodrigo Caio. Tem a questão aí do Gerson, que mudou de empresário. O Gerson agora, o empresário dele, é o pai do Neymar, que tem bom relacionamento com grandes clubes da Europa. E o Marcos Braz estava hoje na Gávea comemorando o aniversário do Mengão. E ele respondeu algumas perguntas do jornalista da Fox. Respondeu sobre esses jogadores. Vão sair do Flamengo? E aí, tem realmente alguma coisa, interesse do Barcelona, do PSG, do Atlético de Madrid? Do Real Madrid? Abre aspas para Marcos Braz. Ele disse o seguinte. Esse interesse com os jogadores que estão aqui representa a parte assertiva do Flamengo, que são as contratações e o bom momento. Isso nada tem a ver com que saia jogadores ou que vão conseguir tirar jogador daqui. É isso aí, Marcos Braz. Gelo no sangue. Esses jogadores do Flamengo, eles podem até sair, depois de conquistar títulos, os clubes pagarem a multa, aí sim, sairiam como ídolos. O Marcos Braz falou sobre títulos. Abre aspas. Em relação aos títulos, a gente está tranquilo. Temos experiência. Vamos dar tempo ao tempo. Estamos 11 pontos na frente do segundo colocado. Os jogadores estão bem conscientes do que vão disputar. São experientes. A gente tem dois, três jogadores que já disputaram final de Champions League. Sobre Gabigol, o Marcos Braz mudou um pouco o discurso. Ele não jogou muito a responsabilidade para o jogador. Quando perguntado como está a situação de Gabigol, abre aspas para Marcos Braz. As coisas estão dentro do esperado. Agora vamos aguardar com calma, tudo tranquilo e nenhum motivo mais para falar desse assunto até o jogo da Libertadores. É isso mesmo. O Marcos Braz, ele deve blindar qualquer assunto de especulação, de negociação, de mercado da bola. Porque agora, amigo, agora. Agora é o jogo mais importante. Depois do Grêmio, foco total na Libertadores. Mas não se fala de outra coisa. Se tiver parte da imprensa aí que vai tentar, de repente, desestabilizar o clima no Flamengo para essa final, nós vamos blindar o Flamengo. Quando eu digo nós, é o canal Raflamelo. E os outros canais de YouTube deveriam também adotar a mesma postura. Vamos blindar para não ter qualquer tipo de informação que possa tentar tirar o foco dessa final. A partir de domingo, depois do jogo contra o Grêmio, é só Libertadores. E vamos com tudo, hein? Estarei em Lima, no Peru, para trazer esse título na marra, na raça. É isso. Isso é Flamengo. Mas antes, temos um confronto importantíssimo. Uma decisão contra o Grêmio lá em Porto Alegre. E o Renato Gaúcho voltou a falar do Flamengo. Como foi bom o Renato rejeitar a proposta do Landim lá no início do ano, né? Foi muito bom. E como que o Renato fica mais distante ainda do Flamengo? Está queimado com os dirigentes, está queimado com a torcida, está queimado com alguns jogadores. Renato dificilmente treinará o Flamengo na vida. A gente nunca deve dizer nunca, né? Mas, pelo andar da carruagem, amigo, nos próximos anos, é muito difícil. E ele disse que o time dele, o Grêmio, faz a mesma coisa que o Vasco fez contra o Flamengo. Ou seja, empatar, fazer quatro gols no Flamengo. Por que não fez na semifinal da Libertadores? S. Habib. Morde as costas. E disse que vai fazer lá, agora, no Sul. O Grêmio tem uma penca de desfalques aí. E amanhã nós vamos trazer todas as informações desse jogão, 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas o Renato não consegue esquecer o Flamengo. É impressionante. Outro que falou do Flamengo, é engraçado que agora todo mundo quer aparecer, né? Papai Joel. O Joel falou que o técnico Jorge Jesus é superestimado. Em três meses, todo mundo já está falando que ele é o melhor do mundo. O Joel, com todo o respeito ao seu trabalho, com tudo o que você fez aí pelo Flamengo, o melhor do mundo ele não é. Mas ele é o melhor treinador do Brasil nesses três meses aí que você está falando. Porque ele conseguiu mudar não só o futebol do Flamengo, mas o futebol brasileiro como um todo. Você vê como a seleção do Tite está jogando. Eu não perco mais meu tempo para ver seleção brasileira há muito tempo. Parei de ver desde o 7x1. E aí, amigo, se botar o Flamengo para jogar com a seleção brasileira, não sei não, hein? Eu não sei de quanto que a gente ganha aí dessa seleção do Tite. A gente finaliza aqui dizendo para você, você mesmo, que mora na França, está morando na França, segue aqui o canal Raflamelo? Olha aí, o canal Mais Esporte vai transmitir a final da Libertadores. Lá, horário local da França, 20h55. 8h55, dia 23 de novembro, Flamengo e River vai passar na França, vai passar em Portugal, vai passar no Brasil, vai passar nos Estados Unidos, vai passar no mundo. O mundo vai parar nessa final do dia 23 de novembro. O De Rascaeta falou hoje antes do treino, coletiva de imprensa, e falou sobre todos os assuntos. Esse jogo contra o Grêmio, esse jogo contra o River, falou sobre a catimba dos argentinos, como ele encara essa final, se ele está pronto para jogar já contra o Grêmio, pegar ritmo de jogo. A Rascaeta vai fechar o nosso vídeo com a coletiva de imprensa. Um grande abraço a todos. A qualquer momento voltaremos com novas informações. Porque isso aqui é Raflamelo. Antes de começar, antes de responder, aproveitar já que estou aqui para dar os parabéns para o Flamengo, pelo seu aniversário hoje, 124 anos de vida e que a gente possa dar muitas alegrias para a nossa torcida. E sobre a pergunta, com certeza a gente sabe que... Os rivais sabem que a gente está brigando pelo título, então eles não vão regalar nada para nós. E temos enfrentado times que estão mais embaixo da tabela, mas que foram muito difíceis para nós. Com certeza a gente sempre está olhando para a final da Libertadores, mas conscientemente também que temos que focar no Brasileiro. A gente está fazendo um esforço físico muito grande, falando do grupo, todo mundo está tentando dar um melhor, mas a gente poderia ter saído com um resultado não tão positivo nesses jogos e acho que o time a cada vez vai fortalecendo mais. Sim, a gente sabe da qualidade deles, mas nosso time nesses últimos jogos tem mostrado a força do nosso elenco. jogadores que têm decidido o jogo entrando do banco, então que esse jogo pode ser também desde o começo. O cara quer começar, isso é muito importante para nós. E obviamente todo mundo conhece, Gerson, Arau e Bruno, a qualidade e o fortalecimento de nós.